Estamos chegando com o sofrimento da Neon em Kamen Rider Geeks. Manda quem pode, obedece quem tem juízo em King Soldier. E uma coleção de livros lançados no Brasil a respeito de Tokusatsu. O Toku Agora começa... agora! Chegando mais um Toku Agora, o maior programa de menor audiência no mundo do Tokusatsu. Tudo bom, Kuroda Gil? Boa noite. Boa noite, eu sou o Kuroda. E se você é fã de Tokusatsu e quer novidades sobre Anime Friends, fica até a final desse vídeo. Opa! Isso aí. Mas tem que ficar assistindo o vídeo até o final. Não é pra pular lá pro final do vídeo. É. Porque eu vou falar antes. Eu vou falar antes do final justamente por isso. E se você pular pro final, você vai perder tudo. Vamos te embananar. Vamos começar então o nosso programa, como sempre, com os comentários dos nossos espectadores. Porque tem alguns comentários longos aqui, mas comentários muito legais, né? Obrigado a todo mundo que comentou. Cada vez mais gente comentando Toku Agora. Gente, muito obrigado. Pra gente é mais importante o volume da galera interagindo com a gente que a galera assistindo, sabe? Isso pra gente é demais. A gente tá há mais de 20 anos a brincadeira exatamente pelas amizades. E que bom ter vocês conosco aqui no Toku Agora. E o primeiro comentário que eu vou puxar aqui, inclusive, é um canal que eu acompanho, o Ilha Kaiju, que vocês também conhecem e muitos nossos espectadores conhecem. O Rafael é uma coisa maravilhosa nesse fano, cara. Porque ele analisa de um jeito que ninguém consegue analisar. Eu acho fantástico. Como é bom ter o Ilha Kaiju falando de Toku Sato. É isso que eu posso falar. E o Rafael escreveu aqui pra gente, porque nós comentamos há duas semanas aí sobre o filme do Shin Kamen Rider. E ele comentou aqui sobre o Zero Go, que é exclusivo lá do filme. E são detalhes bem interessantes. Vejam o que ele diz aqui. O Kamen Rider Zero Go foi idealizado pelo Ishinomori para ser o protótipo do Batal Toku criado pela Shocker antes do Hongo. Chegou-se a considerar fazer o Zero Go protagonista da série de 1979, que é aquele remake, né? Até que mudaram os planos para um tipo de remake que acabou virando a série do Sky Rider. Depois, o Ishinomori retomou a ideia do Zero Go para uma série que seria realizada em 1991, mas mudou o nome dele para Kamen Rider Gaia. Acabou que a Toei não liberou grana para a série, mas só para um filme, que acabou virando o Shin Kamen Rider Prologue. O Hayashi Masato juntou o projeto e as anotações do Ishinomori sobre o Kamen Rider Zero Go barra Gaia e transformou-o em uma série de livros que foi publicada em 2004 com o título Kamen Rider Eve. Muito bom. Gente, tem um material fora das séries, assim, sobre Kamen Rider que é fantástico, né? Fantástico, assim, principalmente mangás também. É, inclusive, o Gil comentou já num dos podcasts do Super Soda, né? Que eu e o Gil fomos convidados para falar sobre Kamen Rider, a origem. E o Gil comenta lá que muita gente acredita exclusivamente ao Ishinomori, a origem, a criação do Kamen Rider. Não, tem muito mais coisa aí em volta. É claro que o Ishinomori é uma peça central, mas tem muito mais, né? E, ó, nós faremos aqui um TokoCast, não sei se esse ano, exatamente, sobre a gênese do Kamen Rider, essa criação toda baseada em alguns livros, em alguns mangás, como os homens fizeram Kamen Rider e tal. O Ilha Kaju tem um vídeo muito bom sobre esse período, sobre essa construção também do personagem. Nós faremos aqui também, gente, que é legal, acho que trazer essas curiosidades para os fãs, né? Porque no início está desmerecendo o Ishinomori, pelo amor de Deus, cara. Ele continua sendo para nós o Elitsuburai, os deuses do Tukusato, assim. E, então, não vamos tirar importância, mas tem muita coisa que envolve, cara. Tem até Shosu Herrara no meio do pagode ali. Vamos para o comentário do Thiago Guimarães. Pois é, Gilzão. Um abraço para você, Thiago. Acho que se encaixa naquele ditado. Rui com ela, pior sem ela. Aqui o Thiago está falando sobre a Sato, né? A gente falou sobre a Sato Company que tem fã que desmerece, mas a gente tem que, de certa forma, prestigiar, porque é o que nós temos. Ultraman Z é sensacional e achei muito merecida essa dublagem. Falando também da dublagem em inglês lá do Ultraman Z. Já vi dois filmes de Ultraman dublados em inglês e gostei, mas confesso que preferi assistir Legendado mesmo. Acho que quando eu estava de Super Sentai, a Toei é ocidentofóbica, que a Sato está prometendo muito e entregando pouco, mas acho que não propositalmente, sim pela questão de grana mesmo. Assim, Thiago, eu vou falar o que eu sei, tá? Não é que a Toei é ocidentofóbica, que as empresas que, durante esse período de tempo aí, nas últimas décadas, foram detentoras da franquia Super Sentai, elas realmente impediam a Toei de comercializar ou de pensar fora do Japão para essas séries. E eles ganhavam muito bem com isso, obrigado, né? Estar livre desse contrato deixa a Toei pensando um pouco mais no ocidente, e pelo menos essa é uma opinião pessoal, vai? A parte de contrato, ela é um fato, mas essa parte da Toei está pensando mais, talvez, global agora. Um adendo, não só dessa questão da Toei ou de outras empresas, falando agora só de um outro exemplo da parte artística do Japão, que eu acho que se um nicho pensa assim, outros também pensam, né? Que é o seguinte, eu não preciso ir para outro país, eu não preciso ir para fora. Então eu vou me focar aqui e fazer as coisas daqui mesmo, porque eu não estou afim, porque acontece isso, obviamente, na parte artística, né? Tem muito artista que, por mais que o mundo inteiro queira shows, ele não quer sair. Ele está bem onde está e muito obrigado. É, no caso do Super Senta, aí é que, às vezes, haters de Power Rangers espalhavam de que, ah, porque a Saban impede Super Senta e não sei o que lá. Não, uma vez já foi comentado, inclusive nesse programa, a Saban, por exemplo, nunca impediu. É claro, ela ia vender Power Rangers. Se você quisesse trazer, por exemplo, sei lá, Kaku Ranger, ah, eu posso te vender por oito vezes mais caro. Não, você não vai trazer Kaku Ranger, você vai trazer Alien Rangers, por exemplo. E, mais recentemente, também teve aquele detalhe já com a Hasbro, que a Hasbro tem agora toda a franquia, inclusive pré-Duranger. Por isso que a Sato não renovou mais Changeman e Flashman no Brasil, porque a Hasbro não tem mais interesse em que essas séries sejam exibidas, porque ela começou a trabalhar com essas séries em quadrinhos, e ela pretende, em algum momento, quem sabe apresentar em live action esses Power Rangers clássicos, digamos assim. Então, tá lá, na mão dela. Mas agora que não tem mais o contrato, inclusive especula-se se King Older não poderia vir para o Ocidente sem essa ligação com a Hasbro, né? E vale lembrar que isso já foi, inclusive, citado por muitos canais, não é uma exclusividade nossa. Também não vou referenciar ninguém, né, Corora? O Toku Shoutsu lá, aquele canal americano, ele é super Sentai, cara. O Shot Factory. Sim, o Shot Factory lançou mais de uma década de centais aí. Que beleza. Inclusive, sempre com aquela chamada, antes de Power Rangers existia, lá, Zyuranger, Kakuranger, Oranger, o que for. Mas, ó, o Seu Sato tem essa... os Kamen Riders, né? Inclusive, pelo que eu entendi, ele tem prioridade aqui no Brasil. Então, quer dizer, não só os Acei, como o Rei ou a Showa, né? Ele pode comercializar e trazer. Os Metal Heroes, ele pode ir atrás também, em outras séries também, avanços da Toei. Só o Super Sentai que não. O RX está com ele. O RX também, em algum momento, ficou preso também. E virou um produto Saban, né, cara? Assim como o Spill, o Van Schaider e o Metauler, né? Esse comentário é do Diego Pontes. Um abraço pro Diego. Por sinal, essa semana fez um ano que eu fui visitá-lo lá no espaço dele, lá no Sun, em Fortaleza. Um abraço pra vocês. Um abraço sensacional. O Diamato Grand Prix está desenvolvendo bem os personagens, principalmente o Ace. A Neon, nesse episódio 29, ele quebrou o tabu de não ser protagonista desde o fim do arco da Estrela do Desejo. A fofoca da Beroba sobre a Rede de Neon, que já foi um baque, como diz o Kuroda, foi exagerado o hate dos fãs sobre ela, assim, que eu comentei semana passada, sobre o enredo da história, né, em volta disso. O Taekun caiu muito em relação a protagonizar episódios. E o Mitinago Bufa precisa ser melhor desenvolvido. Parabéns pelos quadros que são divertidos e bem didáticos. sobre o Bufa, tô sentindo talvez um pouco isso também, apesar que no episódio de hoje a gente, ele deu aí o gatilho pra gente saber uma baita novidade, uma baita spoiler aí sobre o Gitzi. Então, a gente vai falar, vai ser gancho pra daqui a pouquinho, na hora que a gente falar sobre o Gitzi. E um abraço de novo pra você, Diego. Um abraço pro Diego, fique ligado. Daqui a pouco, então, Kamenheidergits. E o último comentário aqui é da Maria José da Silva. Acho que é a primeira vez que comenta aqui com a gente. Um beijo e um abraço pra você. E tá falando do quadro dos aniversariantes. Diz aqui, ó, só uma coisa, vocês esqueceram do aniversário da Yui Koik, intérprete da indie Golkaiger. Ela fez 32 anos, dia 4, e vocês não deram os parabéns pra ela. Cara, eu preciso pregar o quadro de volta pra mim, né? É só dar na mão do Dani que acontece esse tipo de coisa. Tadinho, fale isso, não. Se fosse o Marvelous, o Dani não teria esquecido. É verdade. Enquanto o Gil já mostrou ali que hoje ele tá cheio de livro, daqui a pouco a gente vai falar desses livros. Mas ele vai ficar lendo esses livros agora, porque... Mas peraí, qual que é o livro de hoje, Gil? Ah, é? Qual que é a leitura de hoje? Bom, hoje eu queria, velho, chamar a galera pra participar de podcast pra eles ficarem me dando um livro, mas não é assim. Ah, que pena. Então, eu vou folhear aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou folhear esse aqui, ó. Aí, ó. Esse livro, cara, ele me custou uma parte da minha poupança pela poupança do meu filho. Mas eu vou ler aqui esse livro massa, incrível, aqui do Marcos Marinho, que eu vou falar daqui a pouco. Enquanto isso, nós vamos falar aqui do Coming Rider Gits, começando então com o Breaking Rider News. E daí eu e o Kuroda estamos de volta, ó. Porque esse episódio, né, precisa de lenço. Vamos ver aí. Interrompemos a programação para mais um Breaking Rider News. Desta vez chegamos a um momento dramático no episódio número 30. E quem está aqui para comentar é o Kamen Rider Karris. Seja bem-vindo. Realmente, o que a Beruba está fazendo com a Neon é algo imperdoável. Eu me solidarizo com a Nagô porque eu entendo bem esse sentimento de você não ser aquilo que as pessoas imaginam que você é. É claro que lá na época do Blade estávamos em situação diferente. Mas eu compreendo a solidão e a tristeza que ela está sentindo agora. E olha, nunca ouvi o Ace tão irritado como agora, quando a Beruba está jogando, brincando com os sentimentos da Nagô. Já o patrocinador dela, o Kion, não parece ser de grande ajuda. Ele trava, não consegue falar, não consegue fazer nada. E realmente também acredita que não será capaz de fazer nada. O mais triste também é a Neon fazer a própria mãe tocar no Driver. E a mãe recuperar as memórias e gritar quem é você, você não é minha filha. Isso destrói qualquer coração. E o pai da Neon é menos que humano? Ele é pior até do que os Andedes, eu diria. Porque ele desejou uma filha não apenas para substituir a filha que morreu, o que é compreensível. Mas também uma filha que pudesse herdar a empresa, se casar com alguém do futuro para fazer com que a corporação dele fosse eterna. Quer dizer, o capital vale mais do que a própria família? Esse homem está completamente corrompido pelo dinheiro. Enquanto todos assistem o sofrimento da Neon, a Beroba joga ela para dentro da arena. Mas dessa vez ela não vai enfrentar o Bufa, que decidiu dar o fora e é confrontado pelo Ace. E olha, como em um determinado ponto o próprio Kenza, que o Kamen Rider Blade, teve que dar um jeito no Tachibana, o Garen, dar uma sacudida nele, o Mitinaga está precisando de uma boa sacudida. E o Daichi está, desde o episódio passado, infernizando o Keiwa. Mas sabe quem ele realmente me lembra? O Daichi me lembra muito o Brain, do Kamen Rider Drive. E acho que o Daichi, na hora do aperto, assim como o Brain, vai fugir com o rabinho entre as pernas. Finalmente o Kyun toma coragem e ajuda a Nago a vencer a luta para desgosto da Beroba. Mas nada está bem, nada está bem, principalmente com a revelação final de que a deusa dos desejos é a mãe do Ace. Obrigado pelos comentários e essa revelação final deixou o meu coração realmente apertado. Continue acompanhando o Breaking Rider News. Olha só, o Kuroda, quando ele me falou que não tinha visto o episódio ainda, que ele ia ver antes de gravar o programa, falei para ele. Prepara a caixa de lenço. Você precisou da caixa de lenço, Kuroda? Eu não precisei, eu achei, na verdade, um pouco exacerbada a sua frase. Não, foi triste, mas foi bonito. Mas eu estava esperando ainda que eu fosse ficar mais emocionado. Não que não tenha sido o episódio emocionante, mas você me deixou numa expectativa de que eu achei que alguém ia morrer e ninguém morreu. Eu achei que ia rolar, tipo, vai ser tipo dorama. A Nago ia beijar o Kiyun, ia dar um beijinho de amor verdadeiro e o Kiyun ia morrer. Eu achei que ia acontecer isso, aí eu ia chorar muito. Eu estava esperando isso. Agora, teve um detalhe que eu vi essa semana, um comentário no Twitter, de uma conta... Porque agora o Twitter está meio maluco, então eu acabo vendo mais coisas que eu não sigo e nunca vi na vida do que as pessoas que eu sigo no Twitter, né? Mas, inclusive, é um comentário em inglês. Então, eu não sei de que lugar do mundo a pessoa é falando sobre o Gitz. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, que esses patrocinadores do Gitz estão ali representando essa cultura tóxica dos fãs de Idol. Que, inclusive, destroem a vida do próprio Idol, às vezes, que eles gostam. É, mas... Teve essa relação lá com o Ace e o Jin, que não sentia nada. Ele via a vida do Ace mesmo, a tragédia da vida do Ace, como entretenimento. Só quando ele viu o Ace perto da morte é que ele foi perceber algo a respeito. E mesmo o Qum aqui também tem um pouco disso e, quem sabe, a gente vai ver ainda no futuro aí o que queira com o... Com o Taikun agora, né? Com o Taikun, porque esse mundo do futuro, esses outros detalhes que o Qum comentou, quando ele aparece no final do episódio para Nago, né? E diz que a vida dele também é engendrada, é construída para que ele seja feliz nesse futuro. Coisa que o Jin já tinha comentado também. Esse pessoal do futuro parece, na verdade, é um futuro estéreo, sem emoção, sem nada. Que vida desgraçada esse pessoal, hein? É, tá meio estranho, né? E antes de eu falar só o que me marcou, eu já pensei em um monte de coisa e já me perdi no meu próprio apatiozinho. Mas, vamos lá, então vamos falar o que me marcou. O Qum falou uma coisa para Nago, que eu achei, de novo, o Gits é uma série que está fortemente entrando aí para uma série, uma das favoritas, assim, que eu assisti, por alguns simbolismos, tá? Eu vou até postar depois dessa frase. O Qum vira para Nago e fala, se a sua vida já é toda infeliz, então qual o problema? Você ser feliz um pouco. Foi mais ou menos isso, se eu não me engano, que ele falou, né? Vou mostrar isso para minha psicóloga, acho que até minha psicóloga chora. Eu achei de uma fortaleza essa frase, de pensar em toda a história da menina, do que está acontecendo. Ela ainda está sozinha, ela não tem para onde ir, ela ainda não percebeu que tem pessoas em volta dela que gostam dela, isso vai acontecer depois e tudo mais. Mas eu achei forte essa temporadinha da Nago no fim das contas. De novo, um bom episódio, luta no começo e no fim, tem o meio todo com trama legal para a gente ver as coisas. A raiva, minha raiva da peroba está só aumentando. Ah, com certeza. Eu já falei que eu quero que ela morra engasgada com aquela zumbi. E aqui, veja que no início do episódio, eu acho que pela primeira vez o Ace ficou puto mesmo. Quando ele foi derrotar um monstro, ele ficou realmente irritado. E também, outra demonstração da irritação dele é quando ele agarra o Rufa pelo colarinho. Daí, já mais perto do final do episódio. Deu para ver que na hora de um confronto, no próximo confronto que eles tiverem, o Ace nunca pega muito pesado com o Rufa, mas agora eu acho que ele vai pegar pesado. Ficou pessoal, ficou pessoal. Outra coisa que, rapidinho, que eu me lembrei agora de tudo que você falou antes, essa cultura de cancelamento das idols, como a gente está falando sobre a série sobre um reality show, isso também acontece nos realities e o que está acontecendo com celebridades. Você é erguido e cancelado na mesma proporção, na mesma força. Então, com a Nagô foi isso. Ela era uma idol, uma youtuber, uma vtuber que seja, e aí que estava bombando e, de repente, sofreu cancelamento. A grande revelação do episódio é... Bom, não foi uma grande revelação porque a gente já tinha cantado a pedra aqui, um monte de gente já tinha cantado a pedra na internet, em tudo que é canto. Eu acho que estava meio óbvio que seria isso e só se confirmou que a deusa dos desejos é a mãe do Ace. Agora, o mistério... Tá, ele é filho da deusa dos desejos, que era uma mulher ali que foi transformada naquela estátua. Como que o Ace surgiu? Será que ele tem mesmo um pai? Será que foi um desejo? Agora tem um mistério aí sobre essa origem do Ace. E também porque a mãe dele teria esses poderes, né? Eu acho, Narece, que uma coisa vai acontecer aí. Faz tempo que papai curou dando um profetismo, uma coisa. É uma linhagem. E o Ace é o próximo. Aguarde. Ah, ele vai ser o deuso dos desejos? O deuso... Ele vai ser o deuso da criação. Ele vai ser o deusuzão. Quer apostar? Vamos lá? Faz tempo que a gente não faz umas apostas. Olha só, até você falando isso, se a mãe dele é a Soceomegami, né? A deusa da criação. Se ele virar um Soceosama, ele tá virando o que em português chamavam o grande rei dos Gorgon. Será que ele vai virar um coração gigante daí? Puta, aí fudeu. Aí a Fic é muito grande. Agora a Fic foi grande agora. Mas corre o risco, hein? De a gente ter um negocinho assim diferenciado. Faz tempo que a gente não vê um Raider terminando meio fudido, né? É isso. O Gids tá sendo uma boa série. Fácil de ver, gostosa. Te pega. Não tem barrigada. Ela tá assim... Ela tá... E ó, chegamos no episódio 30. Sim. Com... Bem feliz, assim, do que eu tô vendo em relação à trama, às coisas. Que é como a gente falou mais cedo. No próximo episódio, o Tycoon provavelmente é o protagonista. Quem sabe o sponsor dele. E... Vamos começar agora com esse caminho pra essa luta final. Porque provavelmente vai ter do Gids contra o Bufa. Vamos ficar de olho, então, no Kamen Rider Gids. E agora é o momento dos aniversariantes. E olha aí, pela segunda semana seguida, quem traz os aniversariantes da semana é o nosso Dani Tsuruji. Vamos ver aí. É isso aí, Narese. Chegou a hora de cantarmos parabéns. Acenda as velinhas e apaga a luz. Dois, no dia nove. Kosei Amano. Ele fez o papel de Sakuya Tachibana. O Kamen Rider Garen em Kamen Rider Blade. Também no dia nove, Gaku Oshida. Ele é conhecido como Gaze Miyokoen em Kamen Rider Zio. E no dia dez, hum... Conterrâneo do Gio. Loe de Yamada. Ele fez o papel do professor Shuchiro Amachi em Goseiger. Takeshi Asakura. Ele foi Kamen Rider Oja em Kamen Rider Yuki. Kano Hanakage. Ela foi a Chucky em Kamen Rider Game. Também no dia dez, Moeka Ukawa. Ela foi a Tamaki. A pessoa que despertou o monstro de Genkiki. Em homenagem aos Changemen. Então, Brothers. Dia onze. Quem não conhece ela. Nada mais, nada menos. Yoko Nakamura. Ela é simplesmente a Yellow Flash. No dia onze também, Erina Mano. Ela foi a Nade Shiko. Kamen Rider Nade Shiko em Kamen Rider Force. No dia doze, Eiichi Tsuyama. Ele é conhecido como o Junkiyama. O Denjiyelo de Denjima. E também no dia doze, ele é o cantor de Go-Ownjer. Hideyuki Takahashi. Ele também canta encerramento de Goseiger e abertura de Go-Buster. Entre outros hits. Em dia 13 de abril, Hiro Mizushima. Ele foi o Soji. Kamen Rider Kabuto. Em Kamen Rider Kabuto. Também no dia 13, Mika Aikizuki. Ela foi a Yuri Yukina. Em Kamen Rider Force. No dia 13, tem Takumi Kizu. É o cara mais sortudo. Por quê? Porque ele fez o Lucky. O Shishi Red de Kill Ranger. E pra finalizar, no dia 14, temos Takayoshi Tanimoto. É o Tani. Ele é o cantor da abertura de Gekiranger. Encerramento de Tokyuger. Nos animes, ele canta Dragon Ball e Digimon. Entre outros hits. Ah, sim. Ele já veio ao Brasil. E é isso aí, Narese. Todos os aniversariantes. Desejamos nossos parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É pique, é pique. É hora, é hora. Até semana que vem. E vamos falar, então, do Sentai do momento. Aliás, todo momento só tem um Sentai, né? Só tem uma série no ar. Que é King Older. Chegando aí no sexto episódio. E a gente falou do Dani Tsurugi. Semana passada eu disse que o Dani estaria aqui. Mas vocês viram aí. O Ju emprestou pro Dani mais uma vez o quadro do aniversário antes. Porque o Dani falou. Tá muito corrido aqui em Tsukuba. Ainda não vou colocar no ar a minha nova ideia pra King Older. Ele disse que vem na semana que vem. Agora não sei se ele vem, não. Mas, Narese, por um instante, eu achei que hoje ia vir o símbolozinho. Eu já tava esperando na minha cabeça o símbolo do Super Sentai. Quanto já? 47. Na minha cabeça eu já tava esperando o do Super Sentai. E não veio mesmo, Narese. Quem diria? Não tem. E eu acho que a Tuei desistiu. Depois de quantos anos? Desde 2000. Começou com o Time Ranger. Cara, olha só, mano. Quebrou a hegemonia. Quebrou a tradição de 23 anos. Olha só. Mas, esse episódio de King Older, eu acho que continua... Nós já tínhamos conhecido, então, os Cinco Reinos. E agora, teve aquela revelação do final do episódio anterior, que já era meio esperado, né? O Gira é irmão do Rei Háculis. E daí o Rei Háculis recebe ele de braços abertos no castelo, né? Aquela irmãidade, aquela coisa maravilhosa. Olha, eu gostei dele. A primeira reação do Gira é pegar a espada e tentar rachar a cabeça do Háculis ao meio, né? Por duas vezes, inclusive, né? Eu não tava sabendo que ele ia ter. Eu não vi que ele tinha um robô também dele. Agora, que vão ter dois. Eu não tinha visto, eu me perdi nessa. Tá bem legal esse negócio do episódio não ser fechado, né? Ser uma bola erguida pro próximo, né? Eu falei isso no começo. É uma linguagem meio anime, né? Dá pra gente usar como exemplo. Isso é anime mesmo, né? Acho que esse formato de contar a história agora em King Older é algo que o Kamen Rider tem feito aí desde Kuga, né? Eu acho que o Sentai ainda tava meio preso, apesar de que em Zenkai e em Don't Brother, menos. Mas o Sentai ainda tava meio preso naquela coisa episódica, né? Mas tem que se levar em consideração que mudou a forma de apreciar as séries. Inclusive, pra quem, dependendo de como as pessoas assistem aí King Older, alguns são subscorto, outros não. No final, tem o anúncio. Você pode ver esse episódio de novo. Eles citam quatro, cinco serviços de streaming. A Toei tá distribuindo em tudo que é streaming japonês. Quer dizer, a criança japonesa pode assistir durante a semana 500 vezes os episódios de novo, em tudo que é lugar. Então tá fácil pra assistir, não é? Não tá mais só preso na televisão, lá no domingo de manhã, na TV Sarrinho. Ah, que bom, que bom. Olha só, hein? A Toei incentivando a criança dormir até mais tarde de domingo, hein? Vai acabar o Japão. Finalmente, finalmente. Mas, bom episódio. Também tá bem legal que Gyoja, essa resolução toda, essa treta familiar. O Gyoja virando o vilão que ele quer ser, né? Ele quer ser visto como maldoso. E a gente chegou a uma teoria que eu tô mais... Agora tem que prestar atenção nessa teoria. do que qualquer outra coisa que são os dois cupinchas do Háclice, na verdade, serem os dois vilões. Pode ser, porque o Háclice quer dominar o mundo, vai saber se ele controla, né? Ele mesmo controla os vilões, né, cara? Os vilões, tá lá o Wagnerok lá e... Mas, ó, o Gyoja acho que é só pose só pra... Ah, sim. Não, o Gyoja é só pose. Mas agora, no fim do episódio, ele entregou tudo que o Háclice queria, porque o escorpião inadvertidamente atacou o robô do Háclice, que a gente vai entender o motivo, mas existe um bom motivo no próximo episódio. Não, foi proposital que o bichão perdeu a pedra lá também. É, com certeza. E porque ele não poderia ativar, né? O Gyoja é que conseguiria ativar, como ele ativou, e entregou tudo pro Háclice comprovar pro povo que o Gyoja é vilão. Então agora o Gyoja virou o grande vilão da história aos olhos dos outros, né? Aliás, inclusive, é isso que, como a gente tem agora aqui no programa, a informação oficial da Semana do Rei Háclice nos traz. O magnânimo Rei Háclice foi surpreendido esta semana com uma notícia que alegrou o coração de Vossa Majestade. Foi descoberto que o renegado Gira é, na verdade, o irmão do nosso Rei Háclice. O príncipe Gira foi sequestrado quando jovem e a informação foi mantida em sigilo do nosso povo para que Gira fosse protegido das mãos dos mausfeitores. Nosso amado Rei Háclice recebeu seu irmão, o príncipe Gira, de braços abertos. Mas por ter vivido muito tempo longe da realeza, Gira foi corrompido pelo mal. Ameaçou o nosso soberano e jurou destruir Shugodan e as pessoas de bem. Mas o nosso benevolente Rei Háclice promete que a Terra será protegida da vilania de Gira. É isso, né? Semana do Rei. Complexa, né, cara? Daqui a pouco a gente vai ver ele cunhando atrás de Ema aí. Ó, o... Vamos cortar um dedo dele, que aqui a gente zoa todos os lados. Não sei. Alguém vai comentar a questão, mas eu tô brincando, gente. Calma. Cara, o episódio, assim, mais uma vez, né? A Constituição tá muito interessante, saindo pra algo muito maior. Claramente o Háclice, ele é o vilão. Ele quer dominar o mundo, ele quer dominar de tudo. E que o Gira, que é assim, o Gira não quer tomar o poder do irmão. Ele quer cortar a cabeça do Háclice, porque na hora que o povo precisou, o Háclice cagou pra galera. Essa que é a realidade. O Háclice tava lá... Corte logo. Se foda, é, o mundo, que eu vou dominar tudo aqui. E ele, inclusive, rasgou a Constituição. É, é literalmente isso, né? Falou, eu controlo o King Gojer, porque o King Gojer não é o Sintá em si, né? É o Mecha, né? Pelo que na conversa a gente dá pra entender. Eu controlo o King Gojer, juro aí pra minha infidelidade aqui, ó. Ajoelho esperante o Zod, senão não vai ter conversa. É verdade. Eu acho que é isso que a gente vai ver por mais alguns episódios aí. Até o negócio ficar um pouco mais claro aí nessa novela aí que quem sou eu, né? Tivemos, tivemos uns minutinhos de Rita de novo ali na sua alienação, na sua psicopatia. Adorei. Pra mim, eu tô adorando ver ela conversando com ela mesma e com os ursos dela. Eu vou dar uma sugestão pro Guira, quando ele conseguir der o meu irmão, pra ele fazer um publicito pro povo escolher entre... Presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia? Ou monarquia, é isso aí. Igual o Brasil, uma vez. O Black da história, né? O mais velho da turma. Ele... Eu tô começando a pegar um rancinho pelo personagem que ele tá sendo... Que ele tá sendo bem um... Ainda um... Um meio leve trás. Puxa saco, né? Puxa saco do rei. Isso, bem dissimulado. Foi ele que entregou a gema ali pro Hácules, né? Quando a gente achou que ele já tava decidido pra ficar do lado do Guira. Não, né? Então... Ele é bubão, é um bubãozão. Mas eu acho que ele tem uma boa moeda de barganha pro Hácules, porque o reino dele é o reino da agricultura, né? Ele é o agro da história. Então, o agro tem um poder aí que a gente sabe de embargar muita coisa. Ele pode... É, mas lá o agro não é tec. Mas o agro não é tec, hein? O tec é o azul. Mas ele é o pop. Ele é pop. Ele é pop. Pode não ser tec, mas é pop. Bom, semana que vem temos mais algumas coisas. A amarela aí vai com a sua terceira peruca. Então, acho que ela vai também ter isso, né? Vai ficar trocando os cabelos. Então, as perucas... Cara, eu vi foto dela sem peruca. Ela é muito bonita. Ela é a Rita. As duas são bem diferentes. Aliás, a foto do cinco King Older sem a roupa da série... A primeira vez que eu bati o olho, eu falei... Nossa, quem são esses? Daqui a pouco eu olhei de novo e falei... Ah, é o elenco de King Older. Você não reconhece de primeira. Claro, é verdade. Não, mas é assim. Aí você repara primeiro nos homens, que tá mais fácil. Aí você olha as meninas e percebe. É muito bom também. É isso aí. Ainda sem barrigadas. E parabéns pra quem fez a escolha do Cash, em que o ator que faz o Hacker, ele tem cara de filha da puta. Tem cara. É verdade. É verdade. É verdade. Muito bem. Vamos continuar acompanhando, então, King Older. Vale a pena. Maratona a série aí, que tá no início ainda. Fácil. Fácil. E vamos mudar de mídia, então, pra impresso, pra livros. O Gil tá valendo. Ele já mostrou um dos livros que ele tá valendo aí, porque existem já algumas publicações que falam de tokusatsu que saíram aqui no Brasil, né? É verdade. Algumas muito boas e outras quase boas, né? É verdade. Eu trouxe algumas, não são todas que eu tenho, também não são todas que tem disponível, mas são as mais fáceis de encontrar, né? Eu só queria fazer uma menção rosa, a parte de quadrinhos, porque, por exemplo, tem um sketchbook do Michel Borges maravilhoso, por exemplo, com arte dele. Bem maneiro. Chega lá, ele deve ter visto. Olha o chaporinho de câmera. Tá mal. Muito bom. Uma menção rosa também ao Vitor, amigo nosso que fez o Aedes aqui. Também autoral isso aqui. Show de bola, tá? A galera pode achar em eventos aí. Vou procurar ele na internet, tá? Tem também o Crepúsculo Sentai, também, que saiu recentemente. E o pessoal da Resistência fez até uma réplica, a galera, se não me engano, falando sobre o Crepúsculo Sentai. E aí também tem Timerman. Tem um time muito bacana também. E tô com o Crest sobre Timerman com o Fabiano. Tem o Return Spectrum Man, também, do nosso amigo Alê. Também que é fantástico, dá sequência, de certa forma, ali, a série. Só uma menção rosa a quadrinhos, né? E aí eu vou pegar alguns livros que vocês encontram. Dá pra encontrar essa fanfic aqui, ó. O Sexto Changeman. É uma fanfic... O fã que escreveu aqui, sua historinha, contando a introdução aí, o aparecimento de um Sexto Changeman. Eu acho bem legal. A fanfic aí que o Gil mostrou, eu acho que faz falta. Aí é algo que era muito importante na época do Fórum, e hoje não tem. Lá no Fórum Toco Brasil, tinha a parte dos fixos, pro pessoal escrever. Eu lembro que eu participo em... Ah, não. Fó na arte... Você dá pra pintar com o fixo dos outros. E faz falta, hoje em dia, isso, né? Calma, que daqui a pouco eu vou te dar a solução. Tem também o livro... Eu tenho a primeira versão do livro do Danilo, lá do TocoDoc. Falando aqui do Tramem. Toca bastante no Tramem, se tem que ser na primeira série, obviamente. Na gênese, na construção. Tem um guia de episódios, tem informações muito legais aqui. Mas, ó, bem maneiro o livro do Danilo aqui. Traz aí um overview bacana sobre o Tramem. A lenda de... Inclusive, ele tem um detalhe no livro do Danilo, uma parte que eu acho muito interessante, quando ele faz a comparação da dublagem. A dublagem original da série, e que infelizmente se perdeu, porque essas dublagens dos anos 60 e 70 se perderam aí nos arquivos das emissoras. E a redublagem, que é a que foi exibida na manchete no meio dos anos 90, e que foi lançada em VHS. Pessoal que conhece pouco, tá vendo mais claro pelo movimento de nostalgia, não tem esse hábito de pesquisar, ou é aquele fã que só assiste a produção, vai se divertir pra caramba. Tem esse livro aqui também, Changeman, Jasper, Injirai e companhia, as aventuras da série japonesa na TV brasileira, que é do João Lobato. Esse livro aqui, acho que muita gente já viu por aí também. Também tem informações bem legais aqui, desse período. Tem filmado também na capa. dos anos 80, que a gente vivenciou. Nós vivenciamos mais dos anos 90, talvez nós três, né? Tem também esse aqui do Marcos Anversa, já um pouquinho pra trás, National Kid, olha que maneiro. Ele fala aqui, National Kid, o marcante herói de uma geração. Ele cita a colaboração aqui do Masashi Sakai e Roberto Sessostris, daqueles da Arteira Editorial. O livro anterior que eu falei, deixa eu ver se tem editora, é da Matrix Editora. Esse livro aqui é na mesma pegada que esse aqui, sabe? Mas acho que ele tem mais informações. Tem muita coisa que é muito pessoal, mas tem a parte pessoal, tem a guia de episódio, tem zoom, traz informações, fotos, e traz colorido, tá vendo? A gente, porque o National Kid pra gente aqui, ele era preto e branco, né? E depois prateado e azul, e depois prateado e azul em VHS e tudo, mas em produtos japoneses, ele não era prateado e azul. Sim. Inclusive, nos anos 90, quando a Sato Company lançou em VHS o National Kid, eu comprei lá o VHS, e a minha primeira surpresa, eu já tinha assistido o National Kid antes, em alguma reprise, e é preto e branco, né? A série que foi produzida em preto e branco, a minha primeira surpresa é que as capas do VHS traziam o National Kid colorido. E daí quando você vê ele azul, com o N vermelho, nossa, que coisa estranha. Porque quando é preto e branco, a gente cria na nossa cabeça as cores. As cores, é verdade. É verdade. Mas assim, ó, bem legal, bem legal mesmo, esse livro também. De novo, esse aqui traz bastante informação interessante. A pessoa que conhece pouco sobre esses personagens, vai se entreitar. principalmente aquela pessoa que chega aqui, mas pelo fator nostalgia, né? Esses livros trazem muito esse ponto. E aí, por último, tem esse livro, que é o que está sendo divulgado atualmente. Inclusive, vocês vão encontrar, quem quiser saber mais, além de ir lá no perfil do Marcos Marinho, pode procurar lá na Residência Tokusatsu. Eles fizeram uma live com ele. E o Danilo Tokudok, também fez um vídeo com ele também. É da editora Inspirar. O Marcos Marinho, ele é repórter, repórter da Record. Ele é um fã como a gente também. Pesquisou, buscou, viajou, entrevistou, pô, trouxe aqui muitas coisas interessantes. É, o livro é um pouco caro. Nós vamos gravar um toque cash com ele ainda, né, Curoda, se Deus quiser. Mas se a gente falar abertamente, isso é opinião, gente. O livro é caro. É, mais de 250 reais. Eu, é muito salgado. Não me arrependo de ter comprado, é um problema de cada um. Eu sou colecionador e tem colecionador que gasta muito mais que eu, né? Mas eu gostei bastante do livro porque o Marcos falou uma coisa interessante na live da existência, Curoda e na LES, que não tem nada no Brasil como o livro dele. Então, independente da qualidade, do papel, da diagramação, do valor, eu concordo com ele. Porque ele compila muita informação. Muito mais que os livros que tem em português aqui, por exemplo, que eu tenho. É um livro que traz muita informação, que tenta trazer um pouco da gênese da construção do Tokusatsu e não falar só do Godzilla de 54, como muitas pessoas falam e a construção do gênero é bem anterior ao Godzilla de 54. Traz produções que o fã de Tokusatsu do Brasil só acha que o Tokusatsu é aquilo que ele entende como Tokusatsu e não é assim no Japão. Mas ele foca, claro, nas produções que nós conhecemos como Tokusatsu como o tempo que foi popularizado, traz fichas técnicas, traz bastante entrevistas, pô, tem com o Tokusatsu, tem com o Stato, com atores, com aria Almeida, cara, tem muita coisa, cita até a tenta da dublagem do Direitos Conexos, ele cita, ele fala das viagens dele também, entrevista com o Jasper e tal, ele faz do carnaval, cara, eu achei isso fantástico porque ele cita até o Ney, que é nosso amigo lá do Lendários que fez coisas pro carnaval lá no Rio de Janeiro, ele cita as tentas com as armaduras do CyberCops, tem coisa com o Ricardo falando do Ricardo Cruz, que tem que falar do Ricardo Cruz, né, cara, ele cita bastante coisa, até quando o pessoal da Nilzeck recebeu aquele medo da Toei, ele cita também, cita a inclusão também, sabe, a inclusão de heróis homossexuais e deficientes, tem fotos da Toei, cara, é um trabalho bem interessante, bem bacana, assim, de novo, a mesma coisa que eu falei pros demais, talvez pra gente que é mais hardcore de pesquisar, de buscar informação pra fazer, pra gerar conteúdo, talvez não tenha tanta novidade, assim, né, mas, a não ser a parte das entrevistas, né, por exemplo, os relatos pessoais, mas é muito interessante de novo, eu acho que a pessoa que criticar esse material aqui, ela tem que fazer o dela e provar que faz melhor, porque por enquanto, é o mais completo que tem realmente, quanto mais pessoas falando de Tokusatsu, seja no YouTube, em podcast, em livro, em revista, em evento, é melhor, ninguém quer ser maior do que ninguém, eu não me importo com isso, mas quanto mais gente falando, pra mim é melhor, é assim que você fura a bolha, o nosso papo de livro acho que é isso, né, Né, tem bastante coisa, né, eu tô só um pouquinho das coisas que eu tenho, tá, tem mais. Olha só, ficam aí então as nossas dicas, né, se você conhece algum outro livro, alguma outra publicação que não foi citada aqui, deixa no comentário, e pra você que tá acompanhando a gente e não conhecia, olha aí, tem várias publicações pra você poder conhecer um pouco mais desse universo do Tokusatsu, vale a pena, gosta de ler, gostar de ler é sempre um bom incentivo, né, o Gil mostrando aí algo que vem por aí, o marca página, olha só, o marca página, o marca página também, ó, pra quem quiser um marca página desse, vai ter que esperar o Anime Friends, né, ou se vai, verdade, ou se vai, e daqui a pouco o Kuroda vai trazer aquela promessa é dívida, né, aquela exclusiva do AF, mas antes, a gente tem as informações do CTJ News e o Dani Tsurugi trazendo o que temos amanhã no Topocast. Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo A Tsuburaya revelou que o ator Takaya Oyagi, que interpretou o Juggler no Ultraman Orb e também no Ultraman Z, vai participar da última temporada do anime Ultraman. A Oyagi vai emprestar sua voz para um personagem criado exclusivamente para a animação. A terceira temporada de Ultraman estreia mundialmente pela Netflix em 11 de maio. A Toya divulgou um trailer do Vice Next Avatar U-Sentai Tom Brothers versus Zenkaiger. A produção vai reunir o esquadrão que comemorou os 45 anos da franquia e seu sucessor. O trailer também promete revelar a identidade do Kaito de Tom Brothers que ficou em aberto após o final da série. O Vice Next será lançado em alguns cinemas selecionados do Japão em 3 de maio e o lançamento em home video ocorrerá em 27 de setembro. O serviço de streaming japonês U-Next vai disponibilizar todas as 17 séries da franquia Metal Hero. A partir de abril todo mês serão lançadas algumas produções começando com Gavan e indo até o mês de julho terminando com Robotaki. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu não perca o Toco Agora toda sexta-feira às 8 da noite. Adriano Naresi da Central Tokusatsu de jornalismo para o CTJ News. É isso aí, Naresi. Eu já começo te perguntando você já leu fanfic? Já escreveu algum fanfic tipo Comodiário by Crossers ou Melhorando by Crossers? Pois é, o tema do nosso próximo TokuCast será sobre fanfic. O Mesão de Bar trouxe alguns convidados aí falando sobre o assunto sobre alguma obra de que eles fizeram esse fanfic. Fanfic é o tema do nosso próximo TokuCast. Não deixe de colocar o seu comentário no YouTube e as 5 estrelas no Spotify. Seja padrinho TokuCast e concorra a brindes todo mês. E os brindes estão cada vez melhores. São 20 anos de Tokusatsu.com.br e muitas surpresas estão pra vir. Uma grande surpresa também. Mina ou tá no chimene? E é isso aí. Depois do nosso Teen Dragon mais famoso do mundo. Inclusive nós teremos ele em dose dupla no Anime Friends praticamente. O papo foi sobre fanfic. Né, cara? Nós pegamos a galera do Mindstorm. A galera do Mindstorm o Rodrigo por exemplo ele era o se não me engano era Blue Force o nick dele lá no Fórum Toku Brasil. Tem o Norberto e também tem o Jorge um amigo nosso lá do Anime Sphere. Jorge é amigo de longa data nosso. O Mindstorm Produções foi fundado pelo Norberto. Foi fundado pelo Rodrigo o Blue Force e foi fundado pelo Lance um outro amigo nosso que também faz fanfic. Ele escreveu Neo Changeman também uma fanfic super famosa entre os fãs que curtem. Eu acho muito maneiro porque também é uma forma de amor do fã expor o seu amor e criar uma nova história baseada no universo ou dar sequência naquela história. E muitos caras que estavam lá no Mundo Poco Brasil eles estão no Mindstorm no Fanfic Master. Pô, muita gente tá lá no Mindstorm Produções escrevendo fanfics. Cara, tem uma mais legal do que a outra, sabe? O Norberto fez umas do Jiraiya tem uma inclusive um crossover com Jiraiya Garo e Kamen Rider Zero One, velho. Incrível. O Jorge ele fez o Tuparanger que é uma premissa muito parecida com o Tupiranger que é aquela que a gente fez na brincadeira uma vez no Podcast. O Rodrigo tem o Force 5. Cara, foi um papo muito gostoso eu me diverti um bocado a gente saiu dessa linha um pouco de falar de filme para falar de série para valorizar principalmente os nossos amigos fictores, né? E não fanfiqueiros eles se chamam de fictores é, eu chamo de fanfique de Tokusatsu e que enriqueceram por muito tempo o nosso fórum, né? Então nada mais justo da gente começar a falar de fanfique no TocoCast através do Mindstorm que a galera que a maioria fazia lá escrevia e postava no TocoBrasil. Nossa, muito bom eu não ouvi o programa amanhã no meu café da manhã eu vou dar play lá para ouvir esse TocoCast então e você deixa o seu comentário de vez em quando tem gente comentando aqui ah, por causa da chamadinha no final do TocoAGORA fui ouvir o TocoCast virei fã já me inscrevi no Spotify já estou acompanhando e como o Coroda diz né, Coroda tem que lembrar das estrelas por que mesmo? É isso aí lembra no Spotify ouvindo o Spotify das 5 estrelinhas tá no YouTube e não esquece de dar o seu like o seu comentário compartilha porque a cada vez que você faz isso um prédio é reconstruído no Japão após um ataque de kaiju olha só e o diretor falou aqui pra mim topando a música só subindo os créditos tem que dar tempo do Coroda dá o recado dá o recado acompanha as redes sociais do tokusato.com.br e do Anime Friends nesse final de semana acho que vocês vão gostar do que do que vai rolar por aí é uma dica obrigado pela audiência boa semana pra você que nos acompanhou e até semana que vem olha aí já foi tudo boa noite o que vai rolar o que vai rolar